Pedro Vieira, de 19 anos, não escondia de ninguém o seu envolvimento com o mundo do crime. Em uma rede social, o jovem colocava como sua profissão o artigo 157, que na legislação é o crime de roubo, como a sua profissão de perigo. O jovem tinha passagens, segundo a Polícia Civil, por tráfico de drogas, roubo e homicídio. Há um ano, em maio de 2016, ele foi preso junto com outros três rapazes com arma e drogas durante uma operação realizada pela Polícia Militar. Pedro também era amigo de membros do Comando Vermelho, como a Cayume Stephanie, de 21 anos, que também foi morta a tiros na rua Tangará, Zona Leste, mês passado. Ele e ela eram considerados parceiros de Mariana Reis Moscatelli de Carvalho, que foi presa suspeita de ser a responsável por autorizar crimes na região. Os suspeitos de terem matado Pedro e Cayume ainda não foram identificados. A motivação e os autores dos dois homicídios estão sendo investigados pela Polícia Judiciária Civil.